Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fornecedores no Atacado, aqui onde eu sempre trago ótimas dicas para se comprar no Atacado, revender e obter ótimos lucros aí. Mas antes de mais nada, vai deixando seu joinha aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais, assim você me ajuda a trazer muito mais conteúdo legal para você. E hoje eu vou apresentar para vocês 7 fornecedores de ovos no Atacado. Bom, e tem muita gente querendo saber onde comprar ovos para revender. E hoje eu vou falar justamente sobre isso aqui nesse vídeo. Vou te apresentar uma lista de fornecedores de ovos no Atacado para você analisar em qual vai comprar. A verdade é que a venda de ovos tem dado dinheiro para muita gente. Seja vendendo pelo famoso carro do ovo ou fornecendo para mercadinhos, feiras e outros estabelecimentos. Muita gente está vivendo somente disso. E se você é mais um que quer apostar nesse empreendimento, o passo de sucesso que você não pode deixar de dar é escolher um bom fornecedor. Esse talvez seja o ponto mais importante sobre esse negócio. Sobre isso nós vamos te ajudar. Então se você quer comprar em um distribuidor de ovos ou quer comprar direto da granja para revender, aqui nesse vídeo eu vou explicar para você detalhadamente. Onde comprar ovos para revender? Veja aqui uma lista de fornecedores. Como temos seguidores por todo o Brasil, fizemos aqui uma pesquisa onde comprar ovos para revender em todo o país. Vou te apresentar algumas empresas que atuam nesse mercado. Mesmo estando em nossa lista, é importante que você verifique sobre essa empresa. Conheça ela a fundo e veja o que os outros falam dela por aí. Veja se atende a sua região, quais as formas de pagamento e até a qualidade dos ovos. Confira aqui 7 fornecedores no mercado. Ovos Brambila Se você quer comprar direto da granja, talvez essa empresa possa lhe atender. Ela nasceu no ano de 1983 e conta com a granja própria e toda a estrutura própria para produção e venda no mercado. Ela fica em São Paulo, na cidade de Americana. Tem como missão trabalhar com fornecimento de ovos de qualidade para os seus clientes. O contato telefônico e o site da Ovos Brambila estão aparecendo em sua tela. Ovos Mantiqueira A grande mantiqueira começou a trabalhar no mercado nos anos 80, em Minas Gerais, e hoje tem a maior produção de ovos da América do Sul. São 11 milhões de galinhas entre suas 4 unidades. As duas que ficam em Minas Gerais, uma no Rio de Janeiro e uma que fica no estado do Mato Grosso. Atualmente, ela lançou também a inovação no mercado, que é a assinatura de ovos. Assim, tanto quem precisa de poucos ovos quanto quem compra no atacado pode receber mensalmente uma certa quantidade. Somai Alimentos Mais um fornecedor de caixas de ovos no atacado com ótimo preço. Essa empresa é uma das maiores e mais conhecidas no mercado, quando se trata do fornecimento de ovos. Ela está há mais de 50 anos atuando e chega a produzir quase 2 milhões de ovos por dia. Você poderá cadastrar o seu estabelecimento no próprio site dessa empresa e realizar os seus pedidos no atacado. Ovos Corim A Ovos Corim foi fundada no ano de 1994 e é pioneira na criação de frangos antibiotic free, que é um frango criado sem antibióticos e promotores artificiais de crescimento. Isso é muito bacana e deve pesar na hora de escolher onde comprar ovos para revender. Empresas que pensam em sustentabilidade são empresas que respeitam a vida. O contato telefônico e o site da Ovos Corim estão aparecendo em sua tela. Dom Ovos A Dom Ovos não é uma granja, mas sim uma distribuidora de ovos por atacado. Ela compra das granjas e revende e em algumas situações pode ser uma boa opção fazer dessa forma. Só é importante que você analise se realmente vale a pena ou não. Está localizada na cidade de São Caetano do Sul e atende apenas a região da Grande ABCs de São Paulo. Ovos Pomer Outro lugar onde comprar ovos para revender é a Ovos Pomer. Essa é uma empresa fundada no ano de 1964 em Santa Maria de Getibá, no Espírito Santo, onde tem uma produção acima de 150 milhões de dúzias de ovos. Não é à toa que a empresa é referência nacional na produção e fornecimento de ovos. Ovos Campo Verde Mais uma distribuidora de ovos que atende o mercado tanto no atacado quanto no varejo. Ela compra direto do produtor e distribui para quem deseja revender. Nesse distribuidor você encontra diversos tipos de ovos, de galinha e também ovos de codorna. Ela atende todo o estado de Minas Gerais com os seus produtos. Compre ovos no Seasa Outra boa opção para comprar ovos é direto no Seasa, que são grandes centros de distribuição que existem em muitas cidades. Pode ser que em sua cidade exista algo do tipo e tenha algum fornecedor de ovos lá. A própria Granja Mantiqueira possui uma loja para vendas no atacado no Seagesp, de São José dos Campos, e outra no Seasa, no mercado municipal do Rio de Janeiro. Então, nesse tipo de lugar, é possível comprar ovos em grande quantidade para revender, com ótimos preços também. E aí, comprar ovos direto do produtor ou do distribuidor? Geralmente, a melhor forma de comprar ovos para revender é direto do produtor, porque você consegue adquirir em grande quantidade, com preço muito mais barato e que vai lhe dar uma boa lucratividade. Porém, se você vai comprar em pouca quantidade, o melhor é direto de distribuidores, porque geralmente as granjas querem vender em alta quantidade, e se você for comprar poucas caixas, para eles não vão se interessar em vender. O que muitos vendedores fazem é começar comprando em distribuidora, que é um atravessador no mercado. Quando aumentam suas vendas, as sim passam a procurar produtores de ovos para comprar no atacado. Bom pessoal, e eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre fornecedores de ovos no atacado. Desejo a todos um forte abraço e sucesso, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!